Vamos a luta, ó campeões, onde vibrar os nossos corações Na tua glória, toda a certeza, que tu és grande, ó portuguesa Vamos a luta, ó campeões, onde vibrar a cruz dos teus frações E tua bandeira, verde encarnada, que é a luz da tua jornada Vitória é a certeza, e tua força e tradição Muito bem, hoje o orgulho de ser luz é diferente Aqui no estádio do Canindé, no estádio da Portuguesa, no palco, onde a Portuguesa empatou com o Atlético Mineiro por 1x1 E enfrentou o Esporte Clube do Recife, ontem também, pelo Campeonato Brasileiro E você vai acompanhar também a festa da Casa de Brunhozinho Acompanhamos também o almoço, o bacalhau dançante que tivemos aqui no Salão Nobre Todo promovido pelo Departamento Social da Portuguesa Enfim, os preparativos da Portuguesa para enfrentar o time do Esporte Clube do Recife Tudo isso você vai ver aqui no nosso Orgulho de Ser Luz A palavra do presidente Manuel da Lupa também aqui no nosso Orgulho de Ser Luz Sempre lembrando, a Dega que estava marcada para o dia 13 de outubro Passou para o dia 6 de outubro em função do jogo do Corinthians Por isso, no dia 6 de outubro teremos também a Dega da Luz Vou mostrar tudo na Dega da Luz para você e também na Casa de Brunhozinho É Rata Datá, a gente volta já já Se precisa de material esportivo, conte com a Contes, que é a marca do esporte A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em silk Para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros Trabalha também com estamparia em geral A Contes tem fabricação própria e por isso oferece produtos com preços acessíveis Visite a nossa loja Rua Bresser, 1134, bairro do Brás em São Paulo Material esportivo é na Contes, a marca do esporte Sacaria Leão, o atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br Temos tudo para cama, mesa e banho Anote os nossos endereços São quatro lojas da Rua Bresser, no Brás 1091, a Sacaria Leão 1081, a Sacaria Benfica 1084, a Estilo Pano 1353, a Têxtil Neves Vendemos mais barato porque somos fabricação própria Entregamos em qualquer lugar do país Sacaria Leão, o atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas Panificadora Nova Rio Douro São seis casas da Zona Leste, hein E é fácil identificar Você vê as cores da portuguesa na porta Um abraço ao Mané da Rio Douro Que essa aí que nós estamos mostrando É a hiper panificadora No terminal aí Carvalho Essa não fecha nunca, nem importa Tem 24 horas abertas para você com pizza Tem um lindo rixô Para você na hora do almoço Você realmente se serve à vontade Os pães deliciosos Bolos, doces, salgadinhos Enfim, tudo para você na Nova Rio Douro 24 horas para você Panificadora Nova Rio Douro Seis endereços, hein Essa é do terminal aí Carvalho Não fecha nunca Padaria Água Viva Conheça o delivery da Padaria Água Viva Em 50 tipos de pizza Você liga 2791-6455 De terça a domingo, feriado, vésperas Aonde fica? Na Amador Bueno da Veiga 4346 Fica facinho Acesse o site, ó Padaria Água Viva Tudojunto.com.br Padaria Água Viva 50 tipos de pizzas para você Tem história, arte, tradição E inovação A Padaria Água Viva Também a Elétrica União Materiais elétricos É com a Elétrica União É hidráulico E agora tem também ar-condicionado, hein Nesse verão Elétrica União É a solução para você No verão, tá bom? Ar-condicionado também Com a Elétrica União 4043-8900 É o telefone da Elétrica União Lá em Diadema Falar com o senhor Antônio E também com o Deuclésio Laticínios GG Pantalate de GG O que demais da GG O achocolatado de GG Você está vendo aí Como é que é feito, né? O achocolatado O que demais, enfim As embalagens da Leite GG Tudo pra você Leite GG Pantalate Creme de leite Achocolatado O que demais O leite GG desnatado Semidesnatado Enfim, tudo isso Todos os produtos Do Laticínios GG 2035-6733 É o telefone da GG Pra você A fábrica é em Pardinho Existe uma logística Em São Paulo Lá na Vê Guilherme Você acompanha tudo aí No nosso programa Orgulho de Celusa Sobre o Laticínios GG Leite Pantalate E o que demais da GG Música Bom, tá aí portanto Seu Celestino Na Casa de Brunhozinho Falando, participando Com nós Do nosso orgulho de Celusa Acompanhamos também A dança do Rancho Folclórico O Rancho Folclórico Da Casa de Brunhozinho Tradicionalíssima A dança do Rancho Folclórico Tá aí toda a rapaziada Dançando muito, muito A festa, muita presença Aqui na Casa de Brunhozinho Todo mundo Marcando presença Essa festa tradicional Que tem A Casa de Brunhozinho Seu Domingos Não veio lá do interior Dessa feita Mas sempre Seu Domingos Está presente também Aqui na Casa de Brunhozinho O Brunhozinho Pra quem não sabe É o nome de uma aldeia Em Portugal Aldeia da família Da família Pantaleão E aí por isso que tem O nome da Casa de Brunhozinho Essa festa da Casa de Brunhozinho E vem aí também Roberto Leal Teremos Roberto Leal Aqui também na Casa de Brunhozinho Vai ser uma festa Maravilhosa aqui Roberto Leal Que realmente a colônia Gosta muito do trabalho Do Roberto Leal E em breve já Aliás já estão Já estão à venda Os ingressos Para a Casa de Brunhozinho Para a festa Do Roberto Leal Você pode procurar aí A administração Da Casa de Brunhozinho E você vai comprar Inclusive a apresentação Também do Rancho Folclórico Da Casa de Portugal No dia da apresentação Da Casa de Brunhozinho Você vai ter tudo isso Aqui e muito mais Nesta festa maravilhosa Que se dá Todo último sábado De cada mês Em tradicionalíssimo Último sábado De cada mês A festa da Casa de Brunhozinho Aqui patrocinada Pela Laticínios GG Lei GG E pantalate Da GG Está aí portanto O Rancho Folclórico Da Casa de Brunhozinho A concertina Está aí portanto A cor sentida Também Tocando aqui Na Casa de Brunhozinho Você acompanha tudo isso E muito mais Para nós aqui Na Casa de Brunhozinho Essa grande festa maravilhosa No Brunhozinho Que você sempre acompanha Só me lembrando Que é no último sábado De cada mês A festa da Casa de Brunhozinho Para você Aqui você acompanha tudo isso E muito mais Do nosso orgulho De ser luz O orgulho de ser luz É para você Especialmente Mostrando aí O Rancho Folclórico Da Casa de Brunhozinho Mostrando a festa Da Casa de Brunhozinho Trabalhar a frequência Massacrante Do público E sempre muito presente Aqui na Casa de Brunhozinho Nessa festa maravilhosa Do último sábado De cada mês Essa dança sensacional Da Casa de Brunhozinho Que você acompanha Aqui no nosso orgulho De ser luz Está aí o almoço O bacalhau dançante Para você O bacalhau dançante Tradicional Aqui da portuguesa Está aí o casal Amando O Armando e a Maria Que sempre dançam Aqui também A Adélia O Zé Boleiro Fazendo essa festa maravilhosa Aqui no nosso Bacalhau dançante O bacalhau tradicionalíssimo Da portuguesa A presença mais O Sr. Ferreira Rapaz Está aí o Sr. Ferreira Também Da Rede Trevo De estacionamentos Está marcando presença Aí o Sr. Ferreira Toda rapaziada O Beto do marketing Também Olha aí toda rapaziada Marcando presença Aqui na casa De Brunhozinho O Giuseppe Fagotti Também marcando presença Aqui no bacalhau dançante Da portuguesa Tradicionalíssimo Esse bacalhau dançante Aqui na portuguesa Que você acompanha Aqui no nosso Orgulho De ser luz Está aí toda rapaziada Da diretoria jurídica Da portuguesa O grande Roberto Da metalúrgica Carindé Que também é o vice De marketing Da portuguesa Marcando presença Nessa festa Nesse bacalhau Da portuguesa Aqui no Salão Nobre Da Luz Aliás tradicionalíssimo Aqui também tem A Dega da Luz Aqui no dia 13 de outubro Foi antecipado Para o dia 6 Em função Do jogo do Corinthians Teremos a Dega da Luz No dia 6 de outubro Aqui no Salão Nobre Da portuguesa Então está aí A dança folclórica O rancho folclórico Apresentação Do cantor português Fazendo um show especial Uma apresentação especial Aqui Nessa Bacalhau dançante Famoso Tradicional Almoço dançante Aqui aos domingos Para você na portuguesa E você Muito obrigado Pela sua presença E daqui a pouco Apresentação também Do rancho folclórico Você que acompanha Tudo isso E muito mais Aqui no almoço dançante No bacalhau dançante Da portuguesa Essa festa portuguesa Com certeza Aqui no bacalhau De domingo Para você Domingão maravilhoso Com toda a família Aqui no bacalhau Da portuguesa Muito bem Estamos de volta Aqui no nosso orgulho De ser luz Obrigado pelo carinho Da sua audiência Estamos aqui No estádio do Canindé No palco Da participação Da portuguesa Diante do esporte Clube do Recife Nosso muito obrigado Ao apoio cultural Da imobiliária Lupa Compra, vende, administra Seu imóvel Imobiliária Lupa Que também abre Fecha a sua empresa Dá toda assessoria jurídica Para a sua empresa A imobiliária Lupa Nosso muito obrigado Também a metalúrgica Canindé .com.br Metalúrgica Canindé Parafusos especiais E com a metalúrgica Canindé Tá ok? Então ratatatá E a gente volta já já Para você acompanhar Tudo de portuguesa Um e Atlético Mineiro Também um No estádio do Canindé Se precisa de material esportivo Conte com a Contes Que é a marca do esporte A Contes Confecciona Agasalhos de Tectel E PA Bordados Ou em Sil Para grêmios Clubes Escolas Empresas E outros Trabalha também Com estamparia Em geral A Conte tem fabricação própria E por isso Oferece produtos Com preços acessíveis Visite a nossa loja Rua Bresser 1134 Bairro do Brás Em São Paulo Material esportivo É na Contes A marca do esporte Sacaria Leão O atacadão Dos panos De pratos Sacos E flanelas Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br Temos tudo Para cama Mesa E banho Anote os nossos endereços São quatro lojas Da Rua Bresser No Brás 1091 A Sacaria Leão 1081 A Sacaria Benfica 1084 Estilo Pano 1353 A Têxtil Neves Vendemos mais barato Porque somos fabricação própria Entregamos em qualquer lugar do país Sacaria Leão O atacadão Dos panos de pratos Sacos e flarelas Planificadora Nova Rio Douro São seis casas Da Zona Leste E é fácil identificar Você vê as cores Da portuguesa Na porta Um abraço ao mané Da Rio Douro Que essa daí Nós estamos mostrando É a hiper planificadora No terminal Carvalho Essa não fecha nunca Nem importa Tem 24 horas abertas Pra você Com pizza Tem um lindo rixô Pra você Na hora do almoço Você realmente Se serve a vontade Os pães deliciosos Bolos Doces Salgadinhos Enfim Tudo pra você Na Nova Rio Douro 24 horas Pra você Planificadora Nova Rio Douro Seis endereços Essa é do terminal Carvalho Não fecha nunca Padaria Água Viva Conheça o delivery Da Padaria Água Viva Em 50 tipos de pizza Você liga 2791-6455 De terça a domingo Feriado Vésperas Aonde fica Na Amador Bueno da Veiga 4346 Fica facinho Acesse o site Padaria Água Viva Tudojunto.com.br Padaria Água Viva 50 tipos de pizzas Pra você Tem história Arte Tradição E inovação A Padaria Água Viva Também a Elétrica União Materiais elétricos É com a Elétrica União É hidráulico E agora tem também Ar-condicionado Nesse verão Elétrica União É a solução Pra você No verão Tá bom? Ar-condicionado também Com a Elétrica União 4043-8900 É o telefone Da Elétrica União Lá em Diadema Falar com o Sr. Antônio E também com o Deocles Laticínios GG Pantalate de GG O que demais da GG O achocolatado de GG Você está vendo aí Como é que é feito O achocolatado O que demais Enfim As embalagens Da Leite GG Tudo pra você Leite GG Pantalate Creme de leite Achocolatado O que demais O leite GG Desnatado Semidesnatado Enfim Tudo isso Todos os produtos Do Laticínios GG 2035-6733 É o telefone Da GG Pra você A fábrica É em Pardinho Existe uma logística Em São Paulo Lá na Vê Guilherme Você acompanha tudo aí No nosso programa Orgulho de Celusa Sobre o Laticínios GG Leite Pantalate E o que demais O que demais da GG Final de jogo É um a um Está aqui com o Luiz Ricardo Uma das melhores partidas Hoje também Aqui da portuguesa Mais uma vez aqui O que faltou O Luiz Para a portuguesa Sair com uma vitória Positiva hoje Apesar de um ponto Já ser muito importante Em cima do Atlético Acho que faltou o gol Faltou o gol A gente Se tem uma partida Que nosso time criou Foi esse jogo de hoje Então a gente sai Com aquele gostinho De Poderia ter ganhado Mas infelizmente Não aconteceu Mas todos aqui Que vieram Viu o jogo E percebeu Que a gente Começou o jogo Do início ao fim Buscando a vitória Essa portuguesa Hoje pegou o Atlético Segundo colocado Do campeonato O goleiro da seleção brasileira Melhor em campo Que foi o goleiro do Atlético E essa portuguesa Massacrando Todos que jogam aqui dentro Como vocês conseguirem Toda essa feiçanha Todas essas partidas Em 27 partidas Só duas mal A gente é trabalho Não tem outra Tem outra coisa Para definir Do nosso time Se não for trabalho Então A gente tem crescido Durante a competição E isso é de suma importância Porque a gente sabe Que cada jogo É Para nós Assim Considerado o time Para que as pessoas Voltem a frisar Que a gente Já era um candidato Ao rebaixamento Mas para nós Cada jogo é uma final E a gente tem procurado Viver o jogo E graças a Deus As coisas têm acontecido Bom Luiz Agora vocês têm Mais uma partida importante Em casa E um time Que está ali junto com vocês Que é o esporte É um jogo difícil É um jogo diferente Desse do nosso Nós costumamos dizer Que é um campeonato Esse jogo é um campeonato Daqueles Que a gente acha Que a gente tem que disputar Mas a gente Sabe da nossa força É um jogo Bastante difícil Mas se a gente jogar Dessa maneira Vai ser difícil Os caras ganharem da gente Bom Luiz Parabéns pela partida De hoje Realmente O que a gente vê Não é o que aconteceu No jogo A portuguesa realmente Merecia três pontos Tranquilamente Pelo que apresentou Pelo que fez Espero que tenha mais sorte Em cima do esporte Mas que é necessário Três pontos em casa Que é muito importante Para essa portuguesa Agradeço Peço que o nosso torcedor Continue nos apoiando Que a gente vai dar Muito o que falar Hoje veio Hoje veio Então por isso Que a gente Pede para que eles Continuem vindo E nos apoiando Obrigado Boa sorte Está aqui o Boquita Para falar com a gente Boquita Um gigante em campo Hoje Fala dessa partida Um partidaço Em cima do Atlético Onde faltou Já estava no carteado Faltou só o gol Para a vitória Faltou Acho que nos jogos A gente está Acabando perdendo Muitos gols Mas eu acho que Hoje foi uma partida Muito boa da portuguesa A gente jogou em cima Do Atlético Marcou a equipe deles Acho que se for ver No jogo Ele teve uma ou duas Chances de gols E a gente teve Bastante chance Acho que Que futebol é assim Agora é treinar Esses dias aí Chegar aqui e ganhar Do esporte Você acha que houve Um pouquinho de precipitação Ali na frente Para ter mais calma A palma com o gol Porque a chance foi muita O Vitor Que é o goleiro Da seleção brasileira O melhor homem em campo Foi O Vitor pegou bastante Acho que Se fosse qualquer outro goleiro Ali Acho que pelo menos Uma entrava Mas acho que O Vitor Está de parabéns Que salvou A equipe deles hoje Agora Você se cachou Ali naquele meio Você jogou muito bem Foi totalmente Uma partida diferente Da que você vem apresentando Hoje você teve Um desenvolvimento Fantástico Claro É porque Acho que Cada jogo É um jogo Tem jogo Que a gente vai poder Sair Vai poder subir Poder chutar em gols E vai ter jogo Que a gente vai ter que marcar É assim Nosso grupo é assim Então Acho que Cada jogo Um vai se destacar Vai fazer gol Então acho que Assim a gente vai longe Agora Esporte em casa É outra pedreira Acho que Esporte está Fugindo da zona A gente está tentando Se distanciar O máximo O máximo possível Para a gente Buscar a Sul-Americana Então acho que vai ser um grande jogo Final de jogo O Atlético O Atlético É português 1 O Atlético também Está aqui o Ferdinando Hoje uma das melhores partidas Da portuguesa A terceira em sequência Contra o Fluminense Contra o Atlético Hoje também Foi uma grande partida Fala nesse jogo de hoje O que faltou Um pouquinho de tranquilidade Para sair com 3 pontos Hoje Que massacraram o Atlético Cara A gente sabia É time que está disputando Primeiro lugar ali E a equipe Cara Como Eu venho sempre colocando aqui A gente tem jogado Tanto Em casa Como fora A gente tem jogado Da mesma maneira A gente Imprimiu um ritmo Muito forte em cima deles E A bola não entrou A gente A gente até lamenta Por fazer um jogo desse aí E não sair com um resultado melhor Mas sabemos Da qualidade da equipe deles Uma equipe muito forte Tem jogadores de seleção Mas sabemos É isso cara A gente A gente ganhou um ponto E Na 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 corrida que a gente Vem aí É muito bom Colocar os pés no chão E saber que Tem mais jogo aí pela frente Sabemos que A gente tem que Chegar O mais rápido possível Aos 44 pontos E sair Dessa zona Dessa zona de baixo Você tomou o terceiro amarelo Não joga contra o esporte né É verdade cara A gente sabe que Esses jogos assim É jogo Muito truncado né Não É Nos primeiros jogos Meu cheguei a ficar Quase nove jogos Sem tomar amarelo E agora Tá chegando Uma fase mais Mais difícil Mais truncado Tem que marcar jogadores Muito habilidosos E Costuma tomando Esses cartões aí Mas agora é Descansar e E Se preparar Pra quando voltar Tá na mesma batida Mais uma pergunta pra você Como é que é cara Manter A 27ª rodada E esse time Só teve três partidas Que não foi boa Dá até pra contar Curitiba São Paulo Quer dizer São muito poucas Como é que foi Pra manter esse grupo Manter essa raça Manter essa pegada E ao mesmo tempo Um grande futebol Que você vem jogando Cara É um trabalho Meu trabalho O dia a dia Eu venho sempre falando Que o nosso grupo Quem Você tá lá O dia a dia Sabe Da amizade Que é A comissão A diretoria Eles dão muito Muito respaldo Pra gente Fazer o nosso trabalho E isso aí É muito importante Isso é muito importante O ex da campo Também Todo mundo Tá sempre se falando Um ajudando o outro E Cara Isso aí Isso aí O time tem tudo Pra chegar lá em cima Final do jogo Tá aqui o Bruno Mineiro O que faltou ali na frente Hoje o Bruno Pra sair com a vitória Até porque O atleta Tava no cateado Pela portuguesa Mas faltou aquele Soco da vitória O que faltou Na sua opinião Tranquilidade? Na minha opinião Não Na minha opinião O Vitor foi excelente Fez umas defesas ali Que Goleiro de qualidade Comodida Melhor em campo ele Exatamente Então ele tá de parabéns Nosso time lutou Até o fim Cara Hoje As oportunidades tiveram Eu praticamente Eu tive uma Fiz Mas o juiz anulou Mas é isso Tem dia que vai ser assim Porque é uma equipe de qualidade Mas tá de parabéns Até o fim Nós ficamos lutando Pra tentar fazer os gols E eu acho assim Não perdemos E pelo menos Somamos um ponto Agora Aquela bola Realmente Ela passou em cima Do seu braço Ele tava colado no corpo Passou em cima Do seu braço? Não Ela tocou sim Tocou no meu braço Mas igual você falou Ela tava junto ao corpo Até mesmo pra proteger A gente usa muito Com o braço fechado Pra ela não bater na mão Mas como ela tocou no braço E ele deu E acho que nem ele viu Porque tava tão escondido Assim atrás Mas acontece Se fosse o zagueiro Ele dava o pênalti Ah é difícil né Complicado Aí ele falou Que eu usei a mão Pra dominar a bola E isso não aconteceu Mas são coisas De jogo Mas eu acho assim Foi um trabalho bom E um ponto tá bom Bom Só pra finalizar Bruno Essa equipe Vem fazendo grandes partidas E essa não foi diferente Mais uma vez Massacrou Massacrou O Atlético aqui dentro Bruno O que tem feito Essa portuguesa Jogar tão bem Cara Em todos os jogos Porque a portuguesa No campeonato inteiro Três jogos mal E o resto Só jogasse O que é isso? É muita união com essa equipe Você é um cara Que encaixou muito Dentro dessa equipe Olha Eu cheguei pouco tempo Vocês sabem disso Quase dois meses Mais ou menos Já vi sateleira Pois é E a equipe Você falou tudo É um grupo Show de bola É um grupo que você Se você for falar Tem o Dida Espetacular Um cara que rodou O mundo todo Jogando bola E tem vários títulos E é um time muito humilde É um time que todo mundo corre Todo mundo tem dedicado bem E isso é o primordial no futebol Quando tem dedicação de todos E o grupo nosso Tá mostrando isso Cada jogo Dentro de casa Até fora também Então todo mundo sabe O que tem que fazer E um ajudando o outro Isso é muito bom Eu fico feliz Por estar fazendo gol Na Nias Ele já entra em campo Já pensando Bruno, hoje nós vamos fazer gol Aí você vê o Rodriguinho entrando Você vê o Maico hoje Que fez uma partida excelente Você vê os jogadores entrando ali Que você vê que é um grupo Não tem inveja Não tem nada disso Então é isso que faz a diferença Dentro de campo E no CT É aquela molecagem toda Não pode faltar não CT é show de bola Quem acompanha o gol Você tá sempre ali com nós Sabe que é alegria O tempo todo Mas na hora de chegar ali dentro Tem que acontecer isso aí A pegada é monstruosa E tá de parabéns Vamos em busca de mais um jogo Agora no final de semana Que vai ser também outra pedreira O esporte em casa O esporte em casa A gente sabe também Que é uma equipe que tá querendo Também sair lá de baixo E deve jogar Acho que amanhã Joga amanhã Não sei E com certeza vai ser um jogo difícil Mas nós não podemos deixar A pegada Pra nós conseguirmos o resultado Bruno, muito obrigado Parabéns pela partida de hoje Espero que você faça mais gols aí Ajuda essa portuguesa A chegar àquilo que é mais importante A sul-americana Que todos vocês pensam nisso E uma portuguesa acreditada E hoje tá dando a volta por cima E grandes homens Tem ali dentro dessa portuguesa Nossa, graças a Deus Igual você falou São grandes homens mesmo Eu cheguei E eu agradeço muito O elenco todinho E a torcida Torcida, desde o dia que eu cheguei Que a torcida não para um minuto Perdemos um jogo Pro Fluminense aqui Que a torcida Bateu o problema pra nós Então eu quero convocar A mesma torcida Que venha mesmo pro estádio Porque a portuguesa Tem um objetivo maior E se Deus fizer Nós vamos conseguir Perde, mas não perde A humildade Isso, não Isso aí tem que prevalecer Independente de quem esteja Às vezes um ou outro destaca Igual você tá falando dos gols Mas jamais Jamais Primeira coisa é o grupo Final de jogo Tá aqui o Léo Silva Léo você tá me acostumando mal Mais um gol Uma bela jogada Você merece Pelo tudo que você vem apresentando Nessa portuguesa Pelo que você vem jogando E pelo trabalho que você vem fazendo A gente até agradece a você Pelo mais um gol aí E torce muito por você Léo Primeiro eu quero agradecer As suas palavras Muito obrigado E o gol é fruto Daquilo que a gente vem buscando Treinando Trabalhando E a gente fica muito feliz Pelo gol Mas hoje especialmente Fica triste Porque não vê o resultado Que é o mais importante Então acho que Além de você fazer o gol Melhor do que isso É poder vencer E hoje a nossa equipe Por pouco Mais uma vez tentamos Infelizmente Futebol Às vezes acontece Essas situações E a gente não conseguiu Mas vamos descansar Que quinta tem mais Para que possamos sair daqui Com o resultado diferente O Atlético Noquateado Aqui dentro do Canindé Mas faltou aquele Que nem diz o outro Aquele soco final Faltou um pouquinho De paciência ali Na sua opinião? Na verdade A gente tem conversado Muito em relação a isso E a gente melhorou Do jogo do Fluminense Para esse Mas é lógico Que é muito pouco Para aquilo que a gente quer Falta um pouquinho Mais de calma Para a gente poder Ter a tranquilidade De matar a partida Que as oportunidades Estão aparecendo Agora vamos aproveitar Esses três ou quatro dias Antes desse próximo jogo Não tem muito o que se fazer Mas eu acho que Conversar Descansar Para que a gente possa Mudar isso E como você falou Na próxima oportunidade Dar o soco Que possa derrubar O adversário certo Bom Final do jogo Está aqui o Lima Uma bela partida hoje Lima Mas o que faltou Na sua opinião Para o português Sair com o resultado possível Porque jogou tudo o que podia O goleiro do Atlético Foi o melhor jogador em campo Goleiro da seleção brasileira Fala desse jogo aí Olha Mais uma vez Como foi Contra o próprio Fluminense Aqui A gente imprime Um ritmo muito forte Cria muitas oportunidades E hoje O Vitor estava Num dia Iluminado E conseguiu Parar o nosso ataque ali Mais uma vez Uma força muito grande Do nosso grupo Aqui dentro de casa Dentro de casa Não está sendo diferente Então É parabenizar O Vitor Pela partida que fez E o nosso grupo também Pela partida que fez Todo mundo O nosso time Vem mostrando que É fundamental O trabalho Que a gente vem fazendo E eu tenho certeza Que nós vamos almejar Algo melhor nesse campeonato Agora Como é que é manter Um grupo que nem esse É um grupo que No CT a gente acompanha Um grupo moleque Um grupo que brinca Mas quando chega no campo Parece que cada um jogador Da portuguesa Vira dois Fala um pouquinho Desse grupo Para a gente aí Ah é verdade O próprio pessoal Os adversários Comentam Da dificuldade Que eles tem De vir jogar Aqui contra nós Devido a esse mesmo Esse desdobramento Dentro de campo De cada um Mas a gente sabe Que no nosso dia a dia A amizade Um pelo outro As brincadeiras No dia a dia Isso é muito importante Tem que ter no meio do grupo E saber diferenciar O momento de trabalho Na hora que a gente Está dentro de campo A gente sabe Que a gente faz muito É levar essa amizade Fora de campo Para dentro de campo Também Para que a gente consiga Ter essa força Que a gente vem tendo Essa zaga Entra um jogador Entra o Valdomiro Sai Valdomiro Entra você Entra o Gustavo E essa zaga Continua impecável É uma das menos Vazadas do campeonato Como é que vai manter Essa zaga Do jeito que a portuguesa Vem jogando? Olha, feliz Eu acho que isso é o fruto Do trabalho de cada um Da amizade Do respeito Que cada um tem tendo Por quem está entrando Então muito feliz Pelo nosso trabalho Por tudo que a gente Vem apresentando Então é Parabenizar Todos que vem fazendo Mas não só a zaga Todos que vem fazendo Esse brilhante trabalho Aqui na portuguesa Parabéns aí Pela vitória de hoje E o esporte em casa Agora na próxima quinta-feira Obrigado E agora Focar esses dias aí De trabalho Pensar realmente Nesse jogo contra o esporte Vai ser O famoso jogo De seis pontos E não tem dúvida Que aqui dentro A força vai ser muito grande Contra eles aí E conseguir esses três pontos Está aqui o Munir Para falar com a gente Torreceu o Munir Para a portuguesa Bateu foto, né? Aham E eu quero que a portuguesa Ganhe Para ganhar o título Que aí ela precisa muito E eu quero falar Que ela já vai ganhar Do esporte Porque o esporte É muito fácil Desses jogadores da portuguesa Que está aí hoje O que você acha Desses jogadores Da portuguesa hoje? Eu acho muito maravilhoso Que eles estão aqui A portuguesa é um time Muito Como eu ia dizer Humilde assim E eu acho que ela vai Eu adoro os jogadores Eu adoro tirar foto E é isso Você acha que o Bruno Mineiro Vai ser artilheiro Do campeonato brasileiro? Claro, mano Claro que ele vai ser Ele faz gols, mano Faz muitos gols E eu adoro ele Valeu Obrigado Falou aí Aí voltamos Você viu aí no Orgulho de Selusa Tudo sobre português E Atlético Mineiro E agora Vamos ao momento mais esperado Do nosso programa Orgulho de Selusa A palavra do presidente Da portuguesa Obrigado aí A toda rapaziada Da Água Viva Da Rio Douro Enfim As padarias aí Fazendo eco E a palavra do presidente É rata tatá Apoio cultural E a gente volta já já Com a palavra do presidente Manuel da Lupa Aqui no nosso Orgulho de Selusa Se precisa de material esportivo Conte com a Contes Que é a marca do esporte A Contes Confecciona Agasalhos de Tectel E PA Bordados Ou em silk Para grêmios Clubes Escolas Empresas E outros Trabalha também Com estamparia Em geral A Conte tem fabricação própria E por isso Oferece produtos Com preços acessíveis Visite a nossa loja Rua Bresser 1134 Bairro do Brás Em São Paulo Material esportivo É na Contes A marca do esporte Sacaria Leão O atacadão dos panos De pratos, sacos e flanelas Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br Temos tudo Para cama Mesa E banho Anote os nossos endereços São 4 lojas Da Rua Bresser No Brás 1091 A Sacaria Leão 1081 A Sacaria Benfica 1084 Estilo Pano 1353 A Têxtil Neves Vendemos mais barato Porque somos fabricação própria Entregamos Em qualquer lugar No país Sacaria Leão O atacadão Dos panos de pratos, sacos e flanelas Panificadora Nova Rio Douro São 6 casas da Zona Leste E é fácil identificar Você vê as cores da portuguesa na porta Um abraço ao mané da Rio Douro Que essa aí que nós estamos mostrando É a hiper panificadora No terminal aí Carvalho Essa não fecha nunca Nem porta Tem 24 horas abertas para você Com pizza Tem um lindo rixô Para você na hora do almoço Você realmente se serve à vontade Os pães deliciosos Bolos, doces, salgadinhos Enfim Tudo para você Na Nova Rio Douro 24 horas para você Panificadora Nova Rio Douro 6 endereços Essa é do terminal aí Carvalho Não fecha nunca Padaria Água Viva Conheça o delivery da Padaria Água Viva Em 50 tipos de pizza Você liga 2791-6455 De terça a domingo Feriado, vésperas Aonde fica Na Amador Bueno da Veiga 4346 Fica facinho Acesse o site Padaria Água Viva Tudojunto .com.br Padaria Água Viva 50 tipos de pizzas Para você Tem história Arte, tradição E inovação A Padaria Água Viva Também a Elétrica União Materiais elétricos É com a Elétrica União É hidráulico E agora tem também ar-condicionado Nesse verão Elétrica União É a solução Para você No verão Tá bom? Ar-condicionado também Com a Elétrica União 4043-8900 É o telefone Da Elétrica União Lá em Diadema Falar com o senhor Antônio E também com o Deuclésio Laticínios GG Pantalate de GG O que demais da GG O achocolatado de GG Você está vendo aí Como é que é feito, né? O achocolatado O que demais Enfim As embalagens da Leite GG Tudo pra você Leite GG Pantalate Creme de leite Achocolatado O que demais O leite GG Desnatado Semidesnatado Enfim Tudo isso Todos os produtos Do Laticínios GG 2035-6733 É o telefone da GG Pra você A fábrica é em Pardinho Existe uma logística Em São Paulo Lá na Vê Guilherme Você acompanha tudo aí No nosso programa Orgulho e Celusa Sobre o Laticínios GG Leite Pantalate E o que demais da GG Legal, Paulo Saudade Como sempre O nosso terceiro bloco É a palavra do presidente Da portuguesa O senhor Manuel Dalupe Hoje está aqui Pra falar com a gente Hoje Saímos um pouquinho Do escritório do presidente Estamos aqui No Canindel Da competição Dois rodadas Contra o Atlético Contra o Esporte Gostaria que o senhor Falasse um pouquinho Dessa portuguesa Faltando aí Dez rodadas Pro final do campeonato A gente está gravando Antes do jogo Do esporte O que a gente está comentando Que o programa é semanal A gente está falando Os projetos Dessa portuguesa Presidente O que aconteceu Nós emitimos Nós emitimos o ingresso Nós temos Nós temos Máquina É que demorou Um pouquinho Porque o pessoal Chegou toda uma vez Porque a torcida Chega cinco minutos Antes do jogo Aí arruma Toda essa confusão Mas realmente Não faltou ingresso Nenhum Esse país Foi mil Que nem o senhor O jornal Foi mil Pessoas Embora Você conversa O pessoal gosta De falar Eu gostaria Que o torcedor portuguesa Também colaborasse Comprasse o ingresso Com antecedência Evita problema Porque quando nós começamos A jogar com outros Tem o caso do Corinthians Pode ter certeza Que o ingresso Vai ter um limite Para comprar Depois não vão deixar A gente vender aqui não Entendeu Então é um português Que se acostumar Também Os torcedores Torna-se sócio Torcedor da portuguesa Que não precisa de nada Passa o plástico E entra direto No campo Essa é a vantagem Mas realmente O pessoal fala É claro que houve problema A gente sabe Houve filas Mas ingresso Não falta Porque nós que emitimos E realmente Acumulou um pouquinho Até porque Viam muita gente Você tem que anotar O nome e o RG Mas não faltou ingresso E não foi gente embora Se foi Foi poucas pessoas Isso aí é exagero Que falaram aí na empresa Já conversei com o financeiro Hoje Já conversei com a empresa Que emite também E vamos ver se Com outro esporte A gente acaba Com todos esses problemas Agora presidente Visualmente A gente aqui dentro do Calendé A gente percebe Geralmente sai O público Pagante Ao invés de sair 1900 A gente percebe Olhando assim E tem mais pessoas Você acha que Há essa possibilidade Aqui no Calendé De entrar mais gente Além daquilo Que a portaria resista? Não Que entra mais gente Às vezes entra Porque muitas vezes Você tem Concessões que você faz Até em contratos Mas Esse ingresso Normalmente é pago E ele Depois é descontado Mas eu Eu vi A renda Realmente E eu achei Que Eu calculei Que devia ter No meu Cálculo Uma 7 mil 7 mil E realmente Deram 5900 Mas o sistema O senhor também Concorda com a gente Que visualmente Parece que tem mais Concedor na portuguesia Do que é anunciado Por lá cá Mas eu acho que o pessoal Fica muito longe De um dos outros E a gente tem uma empresa Que faz isso aí Que isso aí é checado Eu não vejo possibilidade Eu até acredito Que devem ter algumas pessoas Eu vou ver com o marketing Mas se é checado Não terem uma possibilidade De haver tipo de sacanagem Nós conferimos Agora já alguma conversa Da portuguesa Com os jogadores Que estão ficando Quem vai ficar Quem não vai Ainda antes do campeonato brasileiro Por quê? Porque a diretoria Começa a trabalhar bem antes A gente já pergunta Sempre para o presidente Já há alguma conversa Entre diretoria Entre presidente Já tem essa conversa Ou ainda não há Nada disso ainda? Nós ainda não temos condições De conversar com ninguém Apesar que nós temos vontade De falar Para dizer o seguinte Quando a portuguesa Não tiver garantida Na Série A Você não tem Nenhum tipo de orçamento Você não sabe Quanto você pode gastar Para você poder contratar Estamos esperando Fazer os 44 pontos Que é para a gente poder Claro, não precisa estar 44 Mas está pertinho dos 44 Você já vai correr atrás Principalmente Com o nosso artilheiro O Bruno Mineiro O Bruno Mineiro O próprio Guida E outros jogadores A maioria tem contratos Não são poucos aqueles Que não tem contratos Mas alguns Alguns realmente O contrato vai vencer E a gente não tem condição Enquanto não tiver Uma definição Eu entendo Que nós vamos Para a Série A Claro, estou Isso para isso Mas a gente tem que ser Realista na hora Da negociação Não fica muito tarde Não fica muito tarde Não, por exemplo O Bruno Mineiro Hoje, vice-artilheiro Do campeonato Vocês acertaram Encher a vinda do Bruno Não fica muito tarde Para deixar de terminar O campeonato Você sabe que o Bruno Mineiro O contrato dele É com o Trético Paranaense E o contrato dele Vai vencer lá No final de 2013 Eu já conversei Com o presidente E o trético Ele falou Porque conversa com a gente Sabe que a gente tem 29 anos Só sempre que vem Então você tem que analisar O que adianta Contratar tudo Depois a gente Se desse uma zebra Que eu não acredito Se desse alguma dificuldade Eu não vou arrumar A gente tem que Ficar um pouquinho Com os pés no chão também Presidente Contra o esporte Como é que você preparou Aí a sua Que acho que agora Com essa evolução Na portuguesa Da forma que vem jogando Na portuguesa Vem jogando demais Os jogadores que estão aí Vestirem realmente A camisa portuguesa Mesmo perdendo o jogo Contra o Fluminense A torcida aplaudiu Esse time O senhor está se preparando Aí para Caso venha mais torcedor Para não acontecer Mais o que aconteceu Com o jogo contra o Atlético É realmente A gente pede aí Para a torcida Vem um pouquinho mais cedo Que isso é importante Para ajudar a gente Claro que nós vamos conversar Normalmente com a empresa Estou aí com o pessoal Do financeiro também Entendeu O ruim é que vem Todo mundo muito em cima E o grande problema É você ter que anotar Porque tinha 24 Ou 25 mil deteiros Trabalhando Entendeu É que estavam Um disparate pelo clube Nós vamos estudar Para a gente Fazer um esquema Para ver se não acontece isso Até o jogo também Às 21 horas Vamos ver Como é que a gente faz Continua da mesma maneira O ingresso Vai continuar Pensado Até 200 Não pagando Eu até ia pensar Em fazer uma promoção Mas dessa vez Não vou fazer Eu vou fazer uma promoção Quando estiver Mais próximo Quando estiver mais próximo Da Fazer os 44 pontos Aí eu vou pensar Como fazer Agora uma pergunta simples O senhor Na oitava rodada Da décima oitava rodada Do campeonato O senhor prometeu Para a gente Aqui no programa Orgulho Celusa Que ia um dia Baixar o ingresso Para 20 reais Para ver se realmente A torcida tinha razão Naquilo que reclamava O ingresso A portuguesa É muito caro E ainda vai acontecer Presidente O senhor ainda está Estudando essa possibilidade Nós temos hoje Na gravação Temos 11 jogos Calma Eu posso fazer Mais para o fim A gente pode pensar Eu já fiz outras ocasiões E não adentro nada Eu tenho convicção Tenho marcado tudo aí Mas eu posso fazer Vou fazer Quando eu aproveite Uma situação melhor Que é para ninguém Ter desculpa E aí eu quero ver Quantas pessoas vêm Vamos estudar Mas não vou fazer agora Agora nós temos que analisar bem Que o pessoal que torce A gente entende Mas eles também tem que ver Que nós temos contas Para pagar E temos visto Se você perguntar Para o jogador Que está aqui Ele recebeu em dia Entendeu E a gente tem que correr atrás Então o pessoal também Tem que dar um pouquinho De isso aqui Para ajudar a gente É claro que eu vou analisar Isso aí Devo fazer Antes de terminar o campeonato Vou fazer um jogo Vou pensar aí Vou fazer uma promoção Vou ver Eu não sei que jogo é Mas se tiver mais no final A gente vai fazer isso Para fechar O estacionamento da portuguesa A gente sabe que o estacionamento Só abre 4h30, 5h da tarde Não é muito tarde Até aí o torcedor já chegou Já procurou um lugar Para estacionar o carro O estacionamento Toma em lucro com isso Não é muito tarde Esse portão Não devia saber Também nas 14h A gente está perguntando Direto para o presidente Que a torcida pergunta Para a gente E a gente pergunta Para o presidente Se não tinha necessidade De dia de jogo Que nem o Atlético Por exemplo Esse portão Abriu um portão Às 16h E outro portão Às quase 17h E todo mundo louco Vai estacionar o carro Aqui dentro Dando volta Procurando vaga aí fora Não é uma possibilidade Desses portões Abrir tipo 14h Realmente No outro jogo 14h Não porque eu jogo É às 21h Mas eu vou Nesse jogo Foi 16h Por exemplo O jogo 21h Tudo bem Abrir às 16h Por exemplo Que está abrindo Uma hora antes do jogo Realmente Eu vou falar Com o pessoal Da parte administrativa E financeira Realmente Se foi aberto Esse horário Eu conferi A gente foi lá Checar realmente Os portões Estavam fechados Às 16h Abriu um portão E o outro Foi abrido Mais de Era já Quase 5h30 Eu vou dar uma analisada Nisso aí Se realmente Se tiver razão Vou diminuir O horário Para abrir Um pouco mais cedo Realmente A gente Dentro do clube Acaba não sabendo tudo Eu acho Realmente Se abrir nesse horário É ruim Eu vou conversar Com a administração Vou conversar Com o financeiro E vamos dar uma melhorada Nisso No jogo de 21h E nos outros jogos também Realmente Tem que abrir Acho que no mínimo No mínimo As duas horas antes Ou duas ou três horas antes Porque até Porque o nosso Estacionário Não vem antes Mas se ele vir Deixar o carro Aí O desafio de estacionamento É você dar recado Que se precisa também Presidente Muito obrigado Mais uma vez Aqui no programa Orgulho de Selusa Espero que o senhor Tenha em êxito Essas 10 Últimas rodadas Que faltam E a portuguesa acrescenta Aquilo que é mais importante Que é Ficar na Série A E conseguir uma vaga Na Sul-Americana Porque da forma Que a portuguesa Vem jogando Eu acredito Que vai Reviscar essa vaga Na Sul-Americana É A gente tem jogado Muito Até começando Agora com o Candinho E o treino Mas a gente não pode Perder os outros Que perdem É um absurdo Quanto o Atlético Perdemos gols Que não pode Perder de jeito nenhum Quanto o Fluminense Perdemos gols Que não pode perder Se ganha o jogo Tudo bem Mas perdemos Quatro, cinco gols Três Uns dez minutos De nada Porque você vai perder Os gols Que não pode Isso faz faltar Lá na frente Mas tipo assim O jogo último Todos os jogos São difíceis Entendeu Nós temos uns Jogos diretos Mas os outros Que estão lutando Pela vaga Também Não tem problema De rebaixamento Ou de cair Também tem Jogos difíceis E a gente acha Do nosso modo de ver Que a portuguesa Realmente vai se classificar E deve pegar Uma vaga Na Sul-Americana Foi o que eu peguei Desde o início A nossa luta É por isso Obrigado Obrigado Você para a disposição Voltamos Daquilo Nosso orgulho de ser luz Hoje todo ele muito especial Estamos aqui No estádio do Canindé No palco Da apresentação Diante do esporte E acompanhamos Todo o preparativo Da portuguesa Diante do esporte Clube do Recife Você sabe Que o Ferdinando Tomou o cartão Ficou suspenso Não participou Do jogo contra o esporte E o técnico Geninho Então montou o time Dessa maneira Que você vai acabar Ouvindo a palavra Do Geninho E também dos jogadores Que estão se preparando Para enfrentar o esporte Clube do Recife Da Ilha do Retiro Aqui no estádio Do Canindé Pelo Campeonato Brasileiro Tá bom? Então rápido Apoio Cultural E voltamos já já Para você acompanhar Tudo de perto Aqui no Orgulho de Ser Luz Se precisa de material esportivo Conte com a Contes Que é a marca do esporte A Contes Confecciona Agasalhos de Tectel E PA Bordados Ou em silk Para grêmios Clubes Escolas Empresas E outros Trabalha também Com estamparia Em geral A Conte tem fabricação própria E por isso Oferece produtos Com preços acessíveis Visite a nossa loja Rua Bresser 1134 Bairro do Brásio São Paulo Material esportivo É na Contes A marca do esporte Sacaria Leão O atacadão Dos panos De pratos Sacos E flanelas Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br Temos tudo Para cama Mesa E banho Anote os nossos endereços São quatro lojas Da Rua Bresser No Brás 1091 A Sacaria Leão 1081 A Sacaria Benfica 1084 A Estilo Pano 1353 A Textil Neves Vendemos mais barato Porque somos fabricação própria Entregamos em qualquer lugar do país Sacaria Leão O atacadão Dos panos de pratos Sacos E flanelas Panificadora Nova Rio Douro São seis casas Da Zona Leste E é fácil identificar Você vê as cores Da portuguesa Na porta Um abraço A mané da Rio Douro Que essa daí Nós estamos mostrando É a hiperpanificadora No terminal Carvalho Essa não fecha nunca Nem importa Tem 24 horas abertas Para você Com pizza Tem um lindo Richô Para você na hora do almoço Você realmente Se serve a vontade Os pães deliciosos Bolos E o site Padaria Padaria Aguaviva Tudojunto Na Elétrica União 33 É o telefone É o telefone da GG Para você A fábrica É em Pardinho Existe uma logística Em São Paulo Lá na Vê Guilherme Você acompanha tudo aí No nosso programa Orgulho de Celusa Sobre o laticínios GG Leite pantalate E o que de mais Da GG Beleza Paulo Estamos aqui na Portuguesa E sempre falando Com jogadores Comissão técnica Mas aqui está o Alex Responsável aí Pelo treinador De goleiro Da Portuguesa E a gente estava comentando Alex A forma que vocês batem na bola Como é que é o trabalho Do dia a dia Com os goleiros Principalmente com o Dida Que é um goleiro Peta campeão Primeiramente Boa tarde a todos Não tem diferença A única diferença É que o Dida Sempre foi um atleta exemplar Sempre foi um cara Que muito se cuidou Isso nos ajuda muito Para dar uma performance Perfeita para ele Agora como é que é O dia a dia Você bate falta Esquerda Bate direita Bate lateral Bate canto Bate escanteio Quando chegar a noite ali Dói alguma coisa Ou está tranquilo Não, não, não A gente Eu também tenho que ter Um pouquinho de treinamento De atleta Tenho que fazer Bastante musculação Bastante fortalecimento Nas pernas Porque senão a musculatura Não aguenta Porque os goleiros Eles tem que treinar Igualzinho o chute de jogador Que tem que ter força Tem que ter efeito Senão não vai ser treinado nunca Agora O goleiro cobra do treinador Aquele que ele não está bem Que ele não está chutando bem O goleiro cobra Ou não tem isso? Quando eles estão Numa pré-temporada Eles estão ainda mal fisicamente Então eles não reclamam muito Porque eles estão mal Quando eles começam A pegar performance Começam a pegar agilidade A velocidade Aí eles começam a reclamar Porque eles chegam mais rápido Na bola Tranquilamente não chega fácil Aí eles começam a cobrar da gente Um pouco mais forte Um pouco mais colocado Para eles poderem chegar Numa bola mais difícil Sempre o treinador de goleiro Tem aquela convivência Com o goleiro Qual que é a conversa Do dia a dia Entre vocês Você treinador e o goleiro? Primeiramente a amizade O respeito Um pelo outro A gente tem que ter Uma postura de líder O líder é aquele que escuta E aquele que fala Não só aquele que fala Então eu tenho Uma amizade muito grande Com todos eles Então eles são Pessoas maravilhosas Que escutam E entendem um pouco Daquilo que a gente Passa um pouquinho Para eles Legal Paulo Está aqui o Tom Para falar com a gente Um menino que é da base Hoje é na portuguesa Como é que é Trabalhar na portuguesa? Você que defende As coisas da portuguesa Defende esse gol Da portuguesa Você que é um grande goleiro Como é que você se sente Na portuguesa? A satisfação Trabalhar com um elenco desse Que está conseguindo Se manter na Serie A E com o Dida Também trabalhar Uma experiência muito grande Trabalhar com o Dida E com outros jogadores Muito experientes Para eu que sou novo Com isso eu vou ganhando Bastante coisa para o futuro Quer dizer que você vê Mais ou menos assim Você ainda não está pronto Para resolver o problema Da portuguesa hoje Se precisar Ou você já está pronto Para resolver o problema Da portuguesa? Como é que está você, Tom? Estou pronto E estou me preparando Mais e mais A gente sempre tem que estar Preparado Independente da idade Bom, e você hoje Trabalha com o Dida Discutiva a carreira do Dida Ele passa alguma experiência Para você? Vocês conversam bastante Como é que funciona? Muita, né cara? Muita O cara é campeão mundial Muitas vezes Então no dia a dia A gente vai pegando experiência E a gente sempre vai conversando E tudo que é bom Tudo que você acha Que é bom Para você no futuro A gente vai pegando A gente vai sempre conversando Pegando a experiência Legal Não, a portuguesa A portuguesa se prepara aí hoje Para enfrentar o esporte Na quinta-feira Mas está o Ananisa Aqui para falar com a gente Se poupou agora No segundo tempo do treino Como é que você está Para esse jogo? Estou bem Mas para descansar mesmo Pela sequência de jogos Final de campeonato É bom você descansar Poupar um pouco Poupar as energias Para o jogo Bom Ananisa Não há nem comentário Do jogo Que vocês fizeram Em cima do Atlético Mineiro Mais uma vez A portuguesa massacrou Mas aí não teve aquele gol Vamos dizer assim Nocateado O Atlético Só faltou aquele gol Da vitória O que vocês trabalharam Essa semana Para melhorar Contra o esporte A finalização A gente tem mais calma Na hora do último passo E para finalizar também A gente teve inúmeras chances De fazer o gol De virar o jogo O Atlético deu sorte Também no gol deles A gente tem paciência Vamos trabalhar Descansar para o jogo Contra o esporte Treinar aqui Eu sinto que treinando aqui Vocês são mais sérios Assim do CNCT É verdade isso É e clima de jogo? É, acho que é por ser Mais próximo do jogo O coletivo apronto Para o jogo Então fica um pouco mais sério Para corrigir os erros Para o jogo de quinta-feira Cada jogo dá um friozinho Na barriga? Cada assim Não é mais no final do campeonato Mas chegando no final Para saber o que vai acontecer A gente tem que vencer os jogos Boa sorte aí contra o esporte Obrigado Valeu Legal O português se prepara Para o jogo contra o esporte Está aqui o Gustavo Gustavo, essa zaga aí Tem sido uma das melhores Do campeonato brasileiro Como é que é Para manter uma zaga Que nem essa Da portuguesa aí Sendo uma das melhores Do campeonato brasileiro Sai você Às vezes entra o Lima Às vezes entra o Rogério O Faldomiro E essa zaga Continua a mesma coisa Fala um pouquinho Para a gente Dessa zaga da portuguesa Esse é o mérito de todos Acho que todos Vêm trabalhando forte Dependendo daquele jogador Que vem atuando Todos que entram Entram para fazer o melhor Para ajudar a portuguesa Acho que Uma marcação Começa lá na frente Eu acho que todos Têm marcado Eu acho que Essa é a grande virtude Da portuguesa A marcação forte Então isso é mérito Do nosso trabalho No dia a dia E vem sendo colocado Em prática E nos jogos Então vamos continuar Com essa mesma determinação Com a mesma vontade De fazer cada vez melhor Para num todo A equipe da portuguesa Fazer o seu melhor E sempre buscar os seus resultados A gente sempre pergunta A forma da portuguesa jogar Hoje a gente vê a portuguesa Parece que tem 22 homens em campo Como é que é manter Um campeonato tão comprido Como esse Igual a portuguesa Vem jogando Teve dois jogos péssimos Que foi contra São Paulo Contra Curitiba Quer dizer Dá para contar nos dedos Como é que é para manter Uma equipe dessa forma Jogando desse jeito Mesmo quando perde Você vê a torcida Toda aplaudindo o time Eu tenho que enaltecer O trabalho da preparação física Acho que todos Estão muito bem fisicamente Todos estão entendendo A filosofia Do geninho Que vem nos passando Jogo a jogo Aquilo que o adversário Tem de melhor E aquilo que O ponto fraco O ponto fraco Para a gente explorar Então eu acho que Que a gente está entendendo Perfeitamente Tudo aquilo que tem que ser feito Nos treinamentos Para chegar no jogo E executar da melhor forma Então A gente vem fazendo Grandes jogos Grandes resultados E tenho certeza Que Que a gente possa No final Conseguir o nosso Grande objetivo Que é Livrar a portuguesa Do rebaixamento E sonhar Com uma vaga Na sul-americana Gustavo Muito obrigado Pela sua entrevista Espero que você Consiga aquilo Que é mais importante Três pontos Em cima do esporte Siga rumo A essa sul-americana Quero que ele dê Que zona de rebaixamento Para a portuguesa Não existe mais No meu ponto de ver Da forma que você vem jogando É com certeza Eu acho que É um jogo de seis pontos Quanto esporte Esperamos fazer o nosso melhor Todos Poder se entregar E com o apoio Da nossa torcida Poder fazer o melhor Valeu Valeu Um abraço Legal Paulo Toma aqui o técnico Português Geninho Um jogo importante Contra o esporte Geninho O pessoal às vezes pergunta Por que a gente faz Pergunta sempre do campeonato Não do jogo em si Porque explicar para o pessoal Que está em casa Que o nosso programa É semanal E o jogo Ele é o momento Às vezes você tem um jogo Na terça Ou na quinta Ou na quinta Na quarta E aí Então a gente tem que perguntar Na semana Como é que está seu time Para enfrentar o esporte Chegar na reta final Onze jogos Está bem Está motivado Está consciente Da importância do jogo Consciente também Da dificuldade Que nós devemos enfrentar O esporte aí Vem fazendo de tudo Para fugir do fundo Agora é um jogo Que Se nós conseguirmos A vitória Nós poderíamos dar um passo Bastante grande Para buscar o nosso objetivo É tranquilidade Você trabalha com a equipe Vocês empataram Com o Atlético Mineiro O melhor jogador em campo Foi do Atlético O Vito Jogador da seleção brasileira E a torcida Mesmo com empate A torcida aplaudiu Esse time E vem fazendo isso Mesmo com a derrota 2x0 no Fluminense A torcida vem aplaudindo Fala um pouquinho Desse trabalho E tranquiliza Esses jogadores Dessa forma É O jogador fica Fica realmente Mais empolgado Quando ele faz Um bom jogo Quando ele vê Que a torcida Reconhece o seu trabalho Isso é sempre muito bom Faz com que a gente Trabalhe em cima De um ambiente Sempre mais positivo Agora Você tem que cobrar Você tem que cobrar De que Essa Essa dedicação Em cima de jogo Como Fluminense Santos Atlético Mineiro Tem que existir Contra esporte Contra náutico Contra Figueirense Bahia É Acho que todos os jogos Tem que ser encarados Da mesma maneira Com a mesma importância Mesmo porque todos Valem 3 pontos No caso desse jogo Do esporte Pode-se dizer Que vale 6 Porque Você soma Teu adversário Não soma Você aumenta A tua distância Em relação a ele Já que o esporte É uma das equipes Que estão atrás Da portuguesa Então você tem que Trabalhar Dia a dia Motivação Tem que ser Trabalhada Dia a dia Para que não haja Uma empolgação Para que Todo mundo Não ache Que o que tinha Que ser feito Já foi feito Tem muita estrada Pela frente Muito buraco Nessa estrada Ainda Então nós temos Que estar preparados Para tudo Agora Geninho Jogo a jogo Você trabalha Mas você já deve Ter uma projeção Na sua cabeça Para esses 11 jogos Eu tenho uma projeção De no mínimo Fazer 44 pontos Como eles vão ser Conseguidos Futebol é sempre Muito difícil Você afirmar Alguma coisa Por isso que existe A loto E quase ninguém acerta A zebra Sempre passeia Então o nosso objetivo É no mínimo No mínimo Fazer 44 pontos Para que a gente No mínimo Mantenha a portuguesa Na primeira divisão Geninho O futebol É que nem uma empresa Hoje você tem Esses funcionários Com você Qual que teria O emprego Todos teriam emprego Aí Ficos Garantidos Com você Geninho Ah eu acho Que pelo que eles Estão correspondendo Acho que sim Eu teria o maior prazer Em trabalhar com um grupo Que tenha moral desses Que trabalham como esses trabalham Que se empenham Como eles se empenham Todo mundo sabe Que tem deficiência Mas procura corrigir Todo mundo procura Dar o seu melhor Todo mundo joga Pelo grupo E não só por si Então está sendo Muito gratificante Trabalhar com esse grupo Seria muito bom Seria muito bom Que todos os times Que eu pegasse Tivesse o comportamento Que tem esse grupo Da portuguesa Geninho Muito obrigado Pela sua entrevista Mais uma vez Aqui com a gente Espero que Esse programa vai O ar depois Mais estamos Um dia antes Do jogo do esporte Dois dias antes Espero que você Consiga o mais importante Que a três pontos Jogar bem sem comentário Dar raça Esse time sem comentário A própria torcida Reconhece isso Mas espero que o mais importante É os três pontos Você consiga É vamos torcer Vamos torcer Para que a gente consiga É importantíssimo Você fazer uma vitória Contra o esporte Então Procurar fazer um bom jogo Porque acho que Se você fizer um bom jogo Você fica mais perto da vitória Muitas vezes você ganha Às vezes jogando mal E perde jogando bem Como foi o caso nosso Contra o Fluminense Fizemos na minha opinião Um excelente jogo E perdemos o jogo E às vezes você ganha Um jogo que não joga tão bem Mas vamos procurar Jogar bem e vencer Porque esse é o ideal É você jogar bem E vencer o jogo Valeu, obrigado Obrigado a você Muito bem Voltamos aqui Do nosso Orgulho de Seluz E está aí a camisa Que a portuguesa estreou ontem O terceiro uniforme Da portuguesa Que estreou ontem Diante do Esporte Clube do Recife E você acompanha aqui Vendo, claro A camisa do nosso Orgulho de Seluz Nosso muito obrigado A toda assessoria De imprensa da portuguesa O Dom Roberto Costa A Carol Bonatti Que cederam a camisa Gentilmente Para a gente mostrar Para você Telespectador Aqui no Orgulho de Seluz A nova camisa O terceiro uniforme Da portuguesa Que jogou diante do Esporte Recife Que saia diante do Corinthians Também possa dar sorte A essa camisa nova Da portuguesa Muito bem Muito obrigado a você Que acompanhou o Orgulho de Seluz Voltamos na próxima Sexta-feira Sempre às 11 da manhã Aqui no Canal 9 da NET E viva a nossa Lusa Veneno Vai portuguesa Que é a nossa festa em pudro Porque a Nau Lusitana Segue navegando em mares Nunca dantes navegados Um abraço Fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto